E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. E é isso aí, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. A rádio que toda a família pode ouvir, estamos aqui em 1400 AM, em ZYJ 462. Iniciamos agora o nosso programa, que é um programa totalmente destinado a trabalhadores da evangelização da família à luz da doutrina espírita. Estamos aqui presentes aqui na bancada, além de mim, Marcelo Gonzalez e estamos aqui com Cátia Regina Gonzalez e Marcelinho. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, feliz em mais um programa, mais um dia e que possamos auxiliar os nossos amigos evangelizadores. Olá, muito feliz de estar aqui nesse espaço da Rádio Rio de Janeiro e trazendo um pouco mais sobre evangelização para vocês. É, o nosso programa, gente, ele é construído para você, para ajudar o evangelizador. Por isso, desde já, eu gostaria, eu e nós, né, aqui do programa Evangelizartes, agradecer todo o carinho, todo o retorno que nós estamos recebendo. Também nós estamos aguardando de vocês dúvidas, dicas, sugestões de temas. E é só entrar em contato conosco pelo e-mail. E o meu querido filho, que sempre sabe de cabeça o e-mail. E qual é, Marceline? evangelizartes.radiorriodejaneiro.m.br Qual é o e-mail, Marceline? evangelizartes.radiorriodejaneiro.m.br É isso aí, minha gente. O nosso tema de hoje é a valorização da vida. É um tema que conjuga, né, com o Setembro Amarelo, onde todas as mídias estão voltadas para essa temática. E sempre fica aquela questão. O objetivo principal do programa é tentar auxiliar os evangelizadores. Então, de que forma nós poderemos hoje tentar construir alguma coisa, tentar passar um pouco de informação sobre a prevenção do suicídio na evangelização? Quem trabalhou muito esse tema foi o André Trigueiro. No início do mês, aqui em São Gonçalo, na UERJ, ele fez uma palestra A Força do Um, que dá o título ao livro dele, falando sobre o suicídio. E foi muito legal, porque o grupo da Mocidade, do centro que a gente frequenta, o Ana Viana, se reuniu por iniciativa própria, os jovens, e todos foram lá para assistir a palestra. Isso mesmo, Marceline. Foi muito legal. Eu estive presente. Foi muito esclarecedor. E, como o Marcelo falou, nós estamos aqui na tentativa de auxiliar os evangelizadores com a nossa prática, com a prática daqueles amigos que nos enviam por e-mails, os evangelizadores que nós conhecemos ao longo dos encontros, ao longo dos seminários que participamos. Há sempre uma troca de informações, uma troca de conhecimentos. Esse tema está entrando na nossa casa por várias mídias. Ele é um tema que tem sido tocado nas escolas, em todos os lugares. E esse mês ele ficou muito mais em pauta, muito mais em evidência. E aí nós pensamos, como trabalhar esse tema na evangelização? E nós pensamos muito. E nessa palestra, o André Trigueiro até deu um toque, deu uma dica. Claro que não vamos falar sobre suicídio para a criança, para os pequeninos. Vamos falar da valorização da vida. E nós percebemos que podemos falar sobre a valorização da vida em vários ciclos, desde o pequenininho até o grupo dos pais. Tudo vai depender da linguagem que usamos. Eu tive, assim, algumas ideias durante os dias de evangelização, os encontros, de trabalhar esse tema com o grupo que eu fico, com a turminha que eu fico. É turminha de 3 a 5 anos. Mas são atividades que nós podemos adaptar a outras idades. Porque a grande questão, ao trabalharmos a valorização da vida, o quanto ela é importante, essa oportunidade divina que o nosso pai, nosso Criador, nos deu, nós precisamos entender o que é a vida, precisamos achar um objetivo, achar um motivo para nos mantermos vivos. E quando nós temos um propósito, quando nós descobrimos isso, tudo fica muito mais fácil. Mas aí a gente pensa assim, e com os pequenos? Como vamos trabalhar um propósito? Qual o propósito de uma criança de 3 anos? Brincar? Tomar sorvete? É preciso falar dessa vida, dessa criação, da natureza, dos animais. É preciso mostrar esse lado lúdico, essa criação tão perfeita. E falar de nós, dos nossos sentimentos. E foi o que eu fiz ao longo desses dias, dessas aulas. E aí eu trouxe para vocês hoje algumas dicas, porque começaram a nos pedir... Mas antes de começar a falar as dicas, está na hora de chamar o quadro Criatividade. Ah, é mesmo. Criatividade. Aí eu sempre esqueço, né? Marcelinho, para me lembrar das vinhetas, ele adora isso. Então, gente, nós decidimos trazer para vocês, porque nos pediram, né? Ah, tudo é muito importante. Falar da importância da evangelização, importância de ser o evangelizador. Tudo isso é especial, tudo isso é muito legal, para quem está começando. Mas nós queríamos algumas dicas, algumas... Como trabalhar determinados temas. E aí eu trouxe uma sugestão para vocês, que eu trabalhei na evangelização. Como eu falei, são crianças de 3 a 5 anos, o grupo que eu trabalho. mas essas atividades, claro, adaptando a linguagem, adaptando alguma tarefa, nós podemos até trabalhar com várias faixas etárias. Bem, o que eu fiz? Peguei a minha turma, peguei duas garrafinhas de refrigerante, dessas pequenininhas, transparentes, e coloquei uma de um lado, uma do outro, peguei duas bandejinhas, numa eu coloquei papel crepom, preto, marrom, roxo, cores bem escuras, vinho, e na outra eu coloquei cores bem clarinhas, verde clarinho, amarelo clarinho, rosinha, lilás clarinho, e coloquei ali e comecei a conversar com eles, né? Que cores eles achavam que poderiam definir os pensamentos ruins e os pensamentos bons. E aí, de cara, eles falaram, né? Que a bandeja com as cores escuras lembravam a eles coisas ruins, coisas pesadas, e a clarinha, coisas boas. E aí eu pedi que cada um enchesse, né, com uma garrafinha, com os papéis escuros, e a outra garrafinha com os papéis claros. Eles foram, com a garrafinha com água, e eles colocaram esses papéis ali, foram colocando, todos eles. E aí eu deixei um pouquinho repousar, depois dei uma mexidinha, e uma garrafinha foi soltando a tinta do papel crepom e ficou uma cor bem escura. A outra garrafinha ficou uma cor bem clarinha. E aí eu perguntei, o que vocês acham? Essa garrafinha aqui, com as cores escuras, que vocês falaram que representava o pensamento ruim, né? Os pensamentos. O que vocês acham? Essas cores definem? E eles falaram que sim. E a outra, define os pensamentos bons? Sim, define, é mais bonitinha, é mais alegre. Então eles já começaram a nomear, que a cor escura era mais triste, então lembrava pensamentos ruins. As cores claras, mais alegres, os pensamentos bons. E eu falei assim, que na nossa vida nós somos assim. Em alguns momentos temos pensamentos ruins e pensamentos bons. Comecei a questionar cada um, o que é um pensamento bom para você? E eles começaram a falar, quando eu penso numa coisa legal, quando eu penso no meu pai e na minha mãe, quando eu penso que meu pai vai chegar do trabalho e vai ver desenho comigo. E que é um pensamento ruim? Ah, quando falam que eu sou feio, quando falam que eu sou burro, na escola, que eu não sei fazer uma atividade. E aí a gente foi trabalhando esses pensamentos. E vocês gostam de ter esses pensamentos do que falam sobre vocês, do que se refere a vocês? Não, não gosto. Quando você tem um pensamento ruim, como você se sente? Ah, fico chateado, triste. E eles mesmo começaram a nomear. E aí nós buscamos o que nós podemos fazer para afastar os pensamentos ruins? Alguns, ah, brincar, conversar, ver televisão. E algumas crianças a prece. E aí nós focamos na prece. e começamos a falar o poder da prece. O quanto a prece nos traz calmaria, tranquilidade, como ela é importante na nossa vida. E aí com o tempo, eles começaram a falar de situações dia a dia, situações que traziam esses pensamentos. Algumas crianças citaram que quando os pais às vezes estão brigando, que eles começam a ficar aflitos com a briga, que eles recorriam a prece. E tentavam ficar imaginando a briga acabando, os pais em tranquilidade. E aí encerramos essa primeira etapa. E aí eu fiz nessas mesmas garrafinhas, eu coloquei água até a metade e na tampa eu confeccionei uma cabeça. Uma cabecinha de menina e de menino com cabelinho, com trança, com florzinha, coloquei lacinho, coloquei na mesa vários elementos em EVA, emborrachado, estrelinhas, corações, florzinhas, e comecei a falar vamos colocar pensamentos bons para dentro da gente. Que pensamentos bons são esses? Vamos trazer esse simbolismo, as estrelinhas, o que elas representam para vocês? Ah, coisas legais, coisas divertidas, brincadeiras, e flores? Ah, flores, carinho, amizade, e os coraçõezinhos? Ah, o amor, né, os meus pais, a minha família, então vamos colocar dentro. E eles colocaram nessa garrafinha com água, fechamos bem, então, ela estava enfeitada como se fosse uma sainha para as meninas, um shortinho para os meninos, sendo que eu deixei uma boa parte dela transparente para que eles pudessem ver essa água e ver esses elementos lá dentro. então eu trouxe para essa garrafinha como se fosse um amiguinho, alguém que estivesse ali com eles, lembrando desses bons pensamentos, que todas as vezes que eles estivessem nervosos, que eles recorressem a essa garrafinha, ou que eles tivessem um pensamento ruim, recorressem para ela e lembrassem da existência desses bons pensamentos que se encontram ainda dentro de nós. E foi uma atividade muito rica, eles foram para casa, os pais, tive retorno dos pais comentando que eles explicaram a aula, souberam diferenciar o que é pensamento bom de pensamento ruim, a influência na gente, no nosso dia a dia e o recurso da prece para se afastar desses pensamentos. E esse é um dos objetivos do programa Evangelizartes, é poder sempre estar trazendo algumas dicas especiais. Estamos aqui no programa Evangelizartes, eu sou Marcelo Gonzalez, estamos com Marcelinho, com Kátia Regina Gonzalez, que também está auxiliando, falando algumas dicas, eu queria que você desse mais uma que na semana seguinte, você primeiro agora falou da primeira atividade de uma das semanas da sua turma, eu queria que você falasse a outra atividade que você fez também. É, porque como nós estamos falando de prevenção da vida, valorização da vida, no caso, o que aconteceu? Nós buscamos falar de sentimentos e para falar de sentimentos precisávamos primeiro que eles entendessem esses pensamentos, que eles precisassem olhar um pouquinho para dentro deles. E aí na semana seguinte, eu fiz uma atividade onde coloquei em roda todo mundo, passando energia um para o outro, de mãozinhas dadas, isso, claro, óbvio, depois da nossa prece inicial, e pedi que eles fizessem expressões quando eles estavam alegres, quando estavam tristes, com medo, com raiva, quando estavam assim chorando, rindo, e cada um fez a sua cara e de maneira que um olhasse para o outro e pudesse ver como que cada um reage. E aí cada um falou, né, das suas reações, como eles ficavam, nomearam essas fisionomias, essas expressões, e falaram, e questionei, o que que deixa você triste, o que que deixa você alegre, e cada um foi falando como se fosse uma continuação da aula anterior, cada um foi falando, e aí depois eu pedi que eles desenhassem, criamos um livrinho, o livrinho dos sentimentos, e que em cada página, né, referente à alegria, à tristeza, à raiva, à medo, o que te faz chorar, o que te faz rir muito, eles desenhassem e nomeassem, então eles foram desenhando, ah, o que me deixa alegre é brincar com meu irmão, o que me deixa triste é quando meu irmão briga comigo, o que me deixa com medo é dormir no escuro, então eles desenharam e nomearam, a partir disso, eu fiz um emocionômetro, o emocion, o Marcelinho tá rindo, né, do que que é um emocionômetro, emocionômetro, gente, é uma régua que eu fiz, não foi ideia minha, essa ideia está na internet, só é uma régua, no qual ela tem uma parte que desliza, e essa parte, ela deixa em destaque essas carinhas que estavam desenhadas, as mesmas carinhas que trabalhamos como fisionomia e como no livrinho, elas estão desenhadas nessa régua e a criança tem como correr essa parte que deixa em destaque essas fisionomias, no qual elas poderiam colocar ali, ah, hoje, como eu me sinto hoje, hoje eu estou alegre, hoje eu estou triste, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou com medo, eu estou chorando, eu estou rindo muito, e aí eu fui perguntando para elas, como você está hoje? E elas conseguiram ali na régua, no movimento, colocar, se expressar, essa é uma atividade no qual nós fazemos, porque eu tenho crianças na minha turma que tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de falar, então com a régua, ela conseguiu, ela própria, deslizando e colocando ali, então isso já é um indicativo para mim, já é um sinal, já consegui perceber como que ela estava, e essa régua, ela levava para casa, junto com o livrinho também, todas as atividades que nós realizamos, elas acabam levando para casa, para poder passar essa aula para os pais, para poder comentar com os pais, porque é importante que os pais questionem, perguntem, conversem, sobre o que tem sido feito na evangelização, e com essa régua, os pais conseguem perceber, e foi muito gratificante ver também o retorno recebi foto da avó, de uma das minhas evangelizandos, falando que ela gostou muito, que já estava lá, a réguinha presa na sua parede. Na realidade, pelo que eu percebi, as duas atividades, a que você contou no início do bloco, e a que você contou agora, elas lidam muito, falam muito do autoconhecimento, eu acho até que elas podem ser adaptadas para diferentes idades, a gente que lida também com algumas reuniões, reuniões de pais, a gente pode brincar com esse emocionômetro, não é isso? Isso mesmo, Marcelo, isso é um recurso que é só modificar a linguagem que nós conseguimos trabalhar esses sentimentos, essas emoções, com todas as faixas etárias. Pelo que eu percebi, o principal objetivo é fazer com que cada um perceba em si esses pensamentos que surgem, reconhecendo-os como bons ou ruins, e quais recursos devemos utilizar. Com o emocionômetro, devemos destacar as emoções diárias, sendo capazes de reconhecer em nós e no outro e como devemos proceder. Com essas atividades simples, podemos falar do recurso da prece, de reconhecer as emoções em nós e nos outros, e ao reconhecermos o que fazer, como acolher. Isso é o principal, saber acolher, saber lidar com essas emoções, reconhecendo o outro, isso nos torna pessoas mais empáticas, isso a gente precisa trabalhar desde a infância, esse reconhecimento das emoções, trabalhar esses sentimentos, ser empático, porque quando trabalhamos na infância, nós criamos jovens sabendo lidar com essas emoções que são normais, ficar triste, com medo, com raiva, são situações do nosso dia a dia, fazem parte do humano, nós só precisamos saber lidar com isso. E na realidade, se alguém não conseguiu ouvir as duas dicas importantíssimas que você deu de atividades, a gente consegue disponibilizar isso por e-mail também? Sim, conseguimos, posso explicar passo a passo. Qual o nosso e-mail, Marcelinho? evangelizartes arroba radiorio de janeiro ponto am ponto br falando da infância, também vamos falar da mocidade. No grupo jovem, lá do centro ao qual fazemos parte, recebemos a Larissa e o Patrick, que são voluntários do CVV e também são atuantes no movimento espírita. Eles passaram um vídeo com uma música do Carlinhos Brau falando desse trabalho da conscientização que o Carlinhos fez por conta do Setembro Amarelo e também eles passaram algumas informações sobre o trabalho do CVV mostrando a seriedade do trabalho o sigilo que tem entre as pessoas ninguém fica ouvindo a sua ligação a sua ligação ela só só quem escuta é quem está do outro lado da linha mesmo os diferentes canais de ajuda que o CVV ele conta além do telefone que é o 188 ele conta também por chat no site e também por e-mail isso aí é um trabalho muito interessante é muito importante e essa questão da importância do falar quem quiser acessar é só digitar lá no Google a música que o Carlinhos Brau ele colocou que é bem interessante é um vídeo riquíssimo lindo muito bom para se usar em todas as idades e o Setembro Amarelo ele é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio com o objetivo de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo com suas formas de prevenção ele acontece agora durante o mês de setembro já está no finalzinho desde 2014 já que ele acontece e por meio da identificação de locais públicos particulares com a cor amarela e bastante divulgação das informações falando de informações no Brasil uma pessoa morre vítima de suicídio a cada 45 minutos e ao menos outras 60 tentam tirar a própria vida por dia no mundo uma pessoa se mata a cada 40 segundos segundo pesquisa da Unicamp 17% dos brasileiros pensaram seriamente em cometer suicídio no decorrer de suas vidas e 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados porque quem tenta suicídio pede ajuda ao contrário do que diz o mito é gente nós precisamos com esse trabalho do pensamento esse trabalho das emoções dos sentimentos o objetivo dele realmente é é trabalhar esses sentimentos de maneira que fiquemos mais atentos de maneiras que nos preocupemos mais com o nosso próximo vamos olhar aquele amigo que está lá que deixou de chegar nas redes sociais que está se ausentando dos grupos que está triste que está lá sabe que está desistindo de algumas coisas que eram de sua prática vamos prestar atenção vamos convidar para um café né não vamos chegar lá nas redes sociais e aí o que está acontecendo o que houve que postagem é essa não assim vamos convidar vamos tomar um café e no meio do papo do café vamos ali vamos vamos estar disponíveis a ouvir vamos ouvir mais nós precisamos ouvir mais as pessoas essa é a nossa dica se você tem alguma dica também interessante entre em contato conosco e estamos aqui buscando disponibilizar essas ideias e para finalizar com essa fechando com chave de ouro mesmo a dica principal né que a gente falou bastante do nosso amigo André Tegueira um grande guerreiro que está batalhando bastante aí passando muitas informações nós temos esse livro a força do um uma ideia um sentimento uma ação não importa o tamanho da crise não importa a loucura do mundo não importa a sensação de impotência existe a força do um a força de uma ideia impactante a força de um sentimento superior a força de uma ação transformadora comece com uma ideia haja com o seu sentimento transforme com a sua ação seja a força do um é a dica principal que a gente deixa de hoje da editora e finda o livro de André Trigueiro a força do um é isso aí gente então com essas dicas nós esperamos ajudar os nossos evangelizadores e que possamos continuar nessa nossa caminhada com os nossos evangelizandos sendo mais atentos conversando com os familiares conversando com as crianças buscando desenvolver atividades com que elas possam falar falar é preciso falar é importante e que nós tenhamos capacidade de ouvir né a leveza de ouvir e é isso aí gente o programa evangelizantes traz esse esse espaço para vocês também e a gente fica aguardando ansioso que vocês passem as dicas também para evangelizartes arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br a gente fica bastante feliz com essa nova oportunidade de estarmos aqui no evangelizantes esperamos estar colaborando dentro de todas as possibilidades e é isso aí um grande abraço para vocês eu sou Marcelo Gonzalez eu sou Kátia Regina e eu sou Marcelo Gonzalez filho esse é o programa evangelizartes que a gente encerra agora e manda um grande abraço para todo mundo e aguardamos o e-mail de vocês e um beijão para Larissa e Patrick você acabou de ouvir o programa evangelizartes produção e apresentação de Marcelo Gonzalez Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez filho e aí e aí e aí e aí Obrigado.